Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A Câmara dos Deputados continua apreciando a proposta de emenda à Constituição que cria a nova Previdência. E é pra lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes. Olá, Pablo, boa tarde pra você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos que nos acompanham. Com a aprovação do texto principal da proposta que cria a nova Previdência na noite de ontem, o plenário começou a analisar nesta quinta-feira os destaques apresentados pelos partidos. Esses destaques são sugestões para alterar pontos específicos da proposta. Esse trâmite é necessário para concluir o primeiro turno de votação, antes de ser feita uma segunda análise do texto no plenário. Entre os destaques em análise estão o benefício de prestação continuada, o BPC, a aposentadoria de profissionais de segurança e mudança em regras de transição. A expectativa é votar os destaques ainda hoje e a PEC em segundo turno até amanhã. Mas para isso, será preciso que os deputados votem um requerimento de quebra de interstício. Isso é, para dispensar o intervalo de cinco sessões entre o primeiro e o segundo turno, conforme estabelece o regimento interno da Câmara. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. E a TV Brasil recebeu medalha de bronze por seu trabalho de divulgação da campanha Maio Amarelo, voltada para a conscientização sobre o grande número de vítimas de acidentes de trânsito. O prêmio foi concedido graças a uma série de reportagens veiculadas nos boletins e jornais da nossa TV, que chamavam a atenção para o número de acidentes, seus custos e mortes no trânsito. Nossa equipe inteira agradece pelo reconhecimento. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto